Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Heriston, eu sei que é um desafio que vocês gostam, desafio do artilheiro, eu quero ver quem vai ganhar. Eu, 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 Borussia! Galera, é o seguinte, cada um vai representar a sua equipe da Champions League, isso é óbvio, mas tem um porém, goleiro novo aqui no canal, seja bem-vindo mais uma vez, Gigante. No último vídeo eu falei, quem é goleiro e quer vir participar com a gente, já comenta a sua idade e a sua cidade. O Gigante comentou e já foi convidado para estar presente aqui no canal hoje. Se você quer ser o próximo, já comenta aí a sua idade e a sua cidade, beleza? Vamos lá, reúne aí todo mundo, que eu vou explicar o desafio. Manda essa bola aqui. Galera, o desafio é o seguinte, são duas chances para cada um, tá bom? São dois chutes para cada um, em cada distância. Temos a primeira distância, abre aí. Primeira distância é a distância do pênalti, tá? Duas chances para cada jogador. Segunda distância, dois passos. É basicamente a distância de uma cobrança de... Cobrança de falta, talvez, né? Aqui, ó. Terceira distância, já é uma falta mais longe. E por último, mais difícil, eu quero ver quem vai fazer gol daqui. É a quarta distância, que são aproximadamente seis passos do pênalti. Galera, o time que fizer mais gols é o novo artilheiro da Champions League. É, rapaziada, agora eu sou o Manchester City. Aquele goleiro é novo lá no gol, eu vou acabar com ele. E vou fazer minhas novas estratégias do Josézinho, rapaziada. Pega a visão. Foi gol, foi gol. Não vi não, foi gol. Não vi não. Foi gol, foi gol. Foi gol, não vi não. Rapaziada, fiz dois gols, então vou colocar aqui lá. Tendo exuando que eu fiz dois gols, rapaziada. Agora é a vez do Borussia Dortmund. Vamos lá fazer esses dois gols e igualar com o Josézinho. Ele vai, né, irmão? Tá grave. E pra fora. Aí, já começou perdendo. Eliminado. No pênalti, você vacilou, mano. O pênalti é o mais fácil. Rapaziada, o bônus tá eliminado, perdeu pra mim. Nossa, velho. O que fazer? Representando o time do Arsenal e o único canhoto do vídeo. Agora é a minha vez. Eu quero muito ser o artilheiro, tá? Quero ganhar esse desafio. Boa, o primeiro já foi. Quase que o goleiro pega. Quero ganhar esse desafio. Boa! Mais um. Agora eu vou colocar aqui no placar, né? Eu fiz dois gols. Vamos colocar aqui. Arsenal, dois pontos. Uma bolinha. Mais uma bolinha. E é isso. Estamos empatados com o City. Galera, hoje eu não sou bolinha. Hoje eu não sou o bichão. Vai, então. Vamos ver se ele é bom cobrador. Vai, velho. Não pode ficar no meio que vai. É o seleno ou o bordão? É o bichão. Rapaziada, o desafio não tem mais no X1. Vamos ver se eu dou bom chute. Vai, pênalti. Vamos vencer. Deveu. Ah, meu amigo. Que isso, mano. Como é que você vai ganhar do novo Neymar chutando desse jeito o pênalti, isolando o pênalti? O novo Neymar não erra pênalti, não, rapaz. Vamos melhorar esses chutes. Um erro e um gol na frente do Real. Um X e uma bolinha. O X. O que é esse é o Caminho do PSG, droga? Kielson Drop, treinador, representando o PSG. Vou dar dois chutes agora. A minha letra fazer pelo menos dois gols, né? É isso aí, mano. É isso aí, Caminho do PSG. Mas eu acho que tem camisa que não cabe, não, caro. Não cabe, não. Coloca aqui. Bora. Pode ir lá. Coloca aí, gordão. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, ó. Vou tentar ser um cara. Coloca aí, coloca aí. Não quero não. Um gol. Um gol. E um erro. Então é isso. Chega aí, rapaziada. Chega aí. Primeira rodada terminou. Segunda rodada vai aumentar a distância. Esse foi o placar da primeira. Segunda rodada vai ser essa bola aqui, ó. Essa bola é da segunda rodada. Cid, já pode começar. Pode já. Ei, rapaziada. Segunda rodada vai começar com o pé direito. E vou meter dois gols. Foi gol. Foi gol. Não vi, não. Foi gol. Foi gol. Foi gol. Foi gol. Não vi, não. Foi gol. Foi gol. O que é isso, José? Você tá doido? Foi gol. Foi gol. Foi gol. Eu não vi, não. É. Paraguai errou a segunda. Vai lá. Coloca no placar aí, suas fotos. Fit, um acerto e um erro. O que é o próximo? Próximo. Vamos, Borussia. Vamos empater essa parada aí. A partida é do Toilete. Um, velho. Tchau, Maracana. Tropa do Toilete. Mais longe. Eu vou conseguir fazer esses gols. No ângulo. Lá no ângulo. Mais um. Gol. Dois. Mais dois pontos. Um. Dois. Foi. Vamos ganhar mais um, galera. Vamos ganhar mais um. Está bom. Ele acertou todo. Olha lá. Que goleiro aí. Boa. Nossa. Bora lá. Pra cima aqui. No Real Madrid. Gol e um erro Olha lá se o Gordão errar os gols e tá fora também Eu tô descansado, eu vou fazer os dois É o primeiro eu errei, só de sacanagem Viu, galera? É classe Meu mal é esse, próprio Mais um gol e mais um erro Que cachorro é essa? Olha como é que você marcou o trem Ele é médico Chega aí, chega aí, chega aí Todo mundo vai eliminar Temos aqui o fim da segunda rodada E temos duas equipes eliminadas do desafio PSG errou dois chutes Tá eliminado, não vai ser mais o artilheiro Na casa do PSG tá guardado E o Real Madrid que errou dois chutes O chutes também tá eliminado Vamos seguir pra terceira rodada Só o Borussia, o City, o Bayern e o Arsenal Goleiro, chega aí na frente Qual jogador que tá sendo mais difícil pegar o chute? Rapaz, eu acho que é do número aqui Do City? É, rapaziada Será que o chute é favorito a ganhar esse chute? É, meu chute tá sendo muito difícil de pegar, rapaziada Vamos ver então na terceira rodada Vamos, vamos Já vou arriscar aqui, ó PSG eliminado Real Madrid eliminado, ó Os dois times estão eliminados Agora resta Bayern, Arsenal, Borussia e City É, rapaziada Eu vou começar a chutar agora E se vocês confiam que eu vou fazer o gol Deixa o like aí, rapaziada Vai Vai, Gisele Tá bom, tá bom Boa, Roça, entra a lista Boa, entra a lista A vez do Borussia Vamos lá que a Bíblia Cachorro vai cantar pro lado dele agora Não, não Esse aí é do Juninho Abelha Cachorro comeu o cérebro dele Daqui é de longe, hein Vai tomar, goleiro Canhota tá calibrada Gol Falei, canhota tá calibrada Mais um Golaço Bomba Mais dois acertos Você já é campeão? Não, tem a última rodada, uai Eu vou ganhar essa partida Vamos embora Mas Olha isso Vamos, hein Galera Ao final da terceira rodada Nós temos mais dois times eliminados Um é o Manchester City Eliminado E o Borussia Dortmund também Eliminado Por quê? Errou dois o City O Borussia errou três Claro que foi seu Arsenal De canhota Parou o ímpar Para o ímpar pra ver quem começa Ímpar Ganhei Sete a ímpar Eu começo Lembrando Que eu tô jogando a final contra o goleiro Ainda bem que eu tirei o Riquinho desse vídeo Ele não tá participando desse vídeo Porque eu acho que o Riquinho chegaria na final O goleiro pegou essa Meu primeiro erro O goleiro defendeu, galera Errei os dois É horrível É, acontece, né Meus primeiros erros Pronto A partida tá na minha mão Nós vamos ganhar Rapaziada, agora é o momento de somar os gols Vamos ver quem tem mais gols O Bayern tem um, dois, três, quatro, cinco gols E o Arsenal, um, dois, três, quatro, cinco, seis Com esse resultado O Arsenal é campeão da Champions League O artilheiro aqui, ó Artilheiro com seis gols Eu sou artilheiro da Champions League Seis gols, é isso Perna canhota, calibrada Quem gostou, deixa o like E quem quer participar aqui com a gente Se inscreve no canal Pra vir jogar aqui nesse campo Com a tropa do Riquinho Obrigado Obrigado.